Eu já lavei o meu carro, o nego leio o som Já tá tudo preparado, vem que eu pegue a vó Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, vou adorar, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga mais tarde, vou adorar, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir com você E hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, vou adorar, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga mais tarde, vou adorar, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, vou adorar, quero curtir com você Gata me liga mais tarde, vou adorar, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga mais tarde, vou adorar, vou adorar, vou adorar, vou adorar, vou adorar Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che A galera andando assim, oh Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir com você E hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, vem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o sol raiar Gata, menina, vai só ter balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, tô lá Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Gustavo Lima e você